Mais 315 milhões e meio de reais vão ser investidos em mobilidade urbana em Belém, no Pará, para ajudar a melhorar o trânsito. Os recursos foram anunciados hoje pela presidenta Dilma Rousseff e serão utilizados em obras como corredores rápidos de ônibus, terminais rodofluviais e ciclovias. Belém tem, segundo o IBGE, quase um milhão e meio de habitantes. Com tanta gente, o trânsito é um problema. De acordo com a Prefeitura do município, o número de carros por dia na cidade é de 200 mil veículos. É por isso que as metrópoles brasileiras estão construindo alternativas de mobilidade urbana por meio do transporte coletivo. O PAC-2 já financia em Belém dois corredores rápidos de ônibus, também chamados de BRTs, um deles em execução e o outro em licitação. Somados chegam a quase 712 milhões de reais, sendo que mais de 80% são recursos do governo federal. O PAC-2 destina 93 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Outros 50 bilhões de reais cumprimentam esses recursos desde o segundo semestre do ano passado, quando foi firmado um pacto com os governadores. De lá para cá, 17 capitais e o Distrito Federal tiveram projetos aprovados no setor. Agora Belém se soma a essas cidades com os novos investimentos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Investimentos que prometem deixar Belém de cara nova. São 315 milhões e meio de reais. Vão ser utilizados no BRT Belém Corredor Centenário. Com mais de 19 quilômetros de extensão, ele vai reforçar a interligação da capital com a região metropolitana, por meio de 27 estações, além de ciclovias. Outra obra é a implantação e reconstrução de 10 terminais rodofluviais. Eles vão melhorar a circulação de balsas entre as 39 ilhas que se localizam ao redor de Belém. Ainda vão ser construídos 36 quilômetros de corredores de ônibus para o transporte público de passageiros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a integração entre diferentes sistemas de transporte público pode baratear o preço das passagens. Se você integrar o rodo, o fluvial, o trilho, quando houver o trilho, você obtém a possibilidade de ter um bilhete único. Quando você tem um bilhete único, o transporte fica mais barato para a população. Dilma Rousseff também disse que investir em mobilidade urbana é caro e por isso precisa ser financiado pelo governo. É muito caro fazer transporte coletivo. Se não for uma parceria ou se a União não botar o dinheiro, não sai transporte coletivo no Brasil. E aí nós financiamos em 30 anos com 5% de carência e 5% de juros. É isso que nós fazemos. E ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai acompanhar o anúncio feito pela presidenta Dilma Rousseff também no Pará das obras que vão permitir o desgaste das pedras que ficam no fundo do rio Tocantins. A iniciativa vai permitir a navegação de embarcações de carga durante os meses em que o nível das águas fica baixo no rio.